Ontem, por volta das 22 horas e 10 minutos, os profissionais do SAMU foram acionados para atendimento de uma colisão entre veículos. O acidente foi na altura da Comunidade do Passo da Pedra, na PR-493, aqui em Pato Branco. A colisão traseira foi entre dois veículos Peugeot. A batida foi em uma lombada. A condutora deste Peugeot precisou ser atendida pelos profissionais do SAMU. A CIDADE NO BRASIL